Música Na verdade nós temos aqui que ter o princípio da coerência nessa casa de leis. Nós não devemos aqui levar os assuntos para o lado sentimental e ficar tirando pedras dizendo que o projeto é aprovado ou reprovado porque é situação ou oposição. O executivo municipal tem partido do princípio da legalidade. Nós entendemos que cada ponto, cada etapa de uma análise de um projeto ela pode ter vários tipos de interpretações. Por exemplo, a procuradoria aqui da Câmara Municipal entendeu que o projeto poderia ser caminhado para frente. A procurador do município entendeu que ele tem visto de origem e obviamente o artigo 5º da Constituição Federal deixa claro que ele tem visto de origem. Então nós hoje aqui tentamos colocar inclusive para o vereador autor do projeto que é o Alfredo Landim, tirar do coração esse sentimento de que somente o projeto dele porque ele é oposição, não é acatado e é vetado pelo poder executivo. Na verdade o prefeito Alberto Naves tem agido com muita responsabilidade e de forma muito correta dentro daquilo que a lei determina. Eu tenho cobrado aqui dos vereadores para que salientem os vereadores no sentido de estar avaliando melhor a apresentação de projetos. Eu cobrei na semana passada a aplicação de um projeto meu que exatamente dá condição e é uma ferramenta para que os vereadores não possam cometer equívocos dessa natureza. O projeto apresentado pelo vereador Alfredo Landim, ele no meu ponto de vista, além de com visto de origem e inconstitucional, ele se torna redundante. Por que ele é redundante? Porque na verdade essa prática já existe no poder municipal. Todo aluno, antes de fazer sua matrícula, automaticamente ele tem a obrigatoriedade de apresentar sua carteira de vacinação. Ora, o que o vereador está pedindo? Está pedindo para que os alunos apresentem a carteira de vacinação atualizada. Ou seja, é redundante essa matéria. E nós temos aqui no poder legislativo que facilitar a vida das pessoas. Nós temos que criar mais leis e mais caminhos para dificultar a vida das pessoas. Por esse motivo, eu coloquei para o vereador, mostrei a ele que o objetivo maior e o veto desse projeto, ele veio exclusivamente voltado pela inconstitucionalidade e nada mais do que isso. Legenda Adriana Zanotto